Quando eu vou cantar, você não desça E sempre vem a mesma queça Diz que é desafio, que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar Se você disse que eu disse a final Saiba que se me provoque nessa dor Só privilégio a dos te ouvir de causa Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento já te indicar Eu mesmo mentindo, devo argumentar Que se você não vá, que se é muito natural O que você não sabe nem sequer presente E cases afinadas também tem um coração Fotografei você na minha rola de freaks Revelou-se essa enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o mal que você pode encontrar Você com sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate carado Que no peito dos desafinados Também bate o coração Temer queça Obrigado.